Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal, e hoje gurizará pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera, dessa vez pra mais uma dica de classe gurizada. Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor clique aqui embaixo no botão inscrever-se, pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal, e também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, live stream, entre outras coisitas mais que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Mas vamos ao que interessa, dica de classe, hoje eu vou fazer aqui no modo personalizado aqui, porque como eu virei prestígio, estou level baixo, ainda não tenho os perks que eu gosto de utilizar. E a classe que a gente vai utilizar hoje aqui é com a VMP né galera, uma SMG muito boa cara, ela foi nerfada recentemente, ela estragou ela um pouquinho, mas ela continua sendo uma excelente SMG, beleza? Então vamos ao que interessa aqui gurizada, eu já cheguei no level máximo dela, como eu estou falando, eu só estou fazendo aqui no personalizado, pelo fato de eu não ter os perks que eu gosto de utilizar, então vamos ao que interessa. Bom, primeiro acessório que eu gosto de usar, que é uma coisa pessoal minha, que eu gosto bastante, é o coronha, para quem não sabe o que faz o coronha, faz com que você, enquanto estiver mirando, você se movimente para os lados muito mais rápido, isso aqui ajuda demais cara, demais, a SMG ela já é uma arma leve, então por isso ela já é rápida, e com o coronha ela fica mais rápida ainda. É o primeiro que eu gosto de utilizar aqui, o segundo que eu gosto de utilizar, que eu acho essencial para esta SMG, é o carregadores rápidos, principalmente se você gosta de correr bastante, porque ela demora um pouquinho para carregar, na minha humilde opinião, e acho essencial você estar colocando os carregadores rápidos para a VMP. Bom galera, na VMP, as duas únicas coisas que eu utilizo são isso, não acho necessário colocar nenhum tipo de mira, e nenhum outro tipo de anexo, vamos agora para as vantagens, beleza? Bom galera, na vantagem 1, o que eu gosto de utilizar é o sobrecarga, principalmente se você estiver usando como especialista o pulso de visão, com 4 ou 5 quilos tu pega o especialista e fica muito rápido, normalmente tu usa sempre com o especialista, e o especialista pulso de visão, na minha opinião, para quem gosta de correr é o que mais ajuda, na hora que tem muitos carinhas, isso aqui te ajuda demais para você estar utilizando. No último episódio, o cara falou que para correr tem que usar o sexto sentido, mas na minha classe não é necessário você estar usando o sexto sentido, para quem não sabe o sexto sentido faz com que quando seu inimigo estiver próximo de você, aponte no minimapo lá de onde ele está. Como eu estou jogando normalmente de headset, não tem porque eu usar o sexto sentido pelo fato de eu já estar escutando os inimigos, então eu já sei de onde ele está vindo e o sexto sentido para mim, na minha classe aqui, é inútil, beleza? Bom, na vantagem 2 você pode utilizar aqui os mãos ligeiras, que ele faz com que troque sua arma para a secundária mais rápido, só que isso não nos interessa, o que nos interessa é a segunda parte dele ali, que faz com que você mire mais rápido após correr, isso aqui que é o que nos interessa dos mãos ligeiras, beleza? Você vai utilizar um coringa e vai utilizar aqui o oportunista, que faz com que você pegue munições do chão, beleza? Bom, aqui na 3 a gente vai utilizar, você pode escolher entre dois, tá galera? Você pode escolher entre o super explosão, que vai fazer com que você, quando você deu os jumps, você não sinalize no mapa, se você tiver headset, você coloque o consciência, que vai fazer com que você consiga escutar os passos dos seus amigos, dos seus amigos não, dos seus inimigos, muito mais fácil. Se você tem um headset bom, isso aqui vai te ajudar demais, gurizada, demais mesmo. E você pode colocar aqui um terceiro também, um terceiro não, né? Você vai colocar ali um coringa e vai te colocar mais um aqui no set de vantagem 3, que é o silêncio mortal, que é essencial, galera. Muitas pessoas estão usando consciência e com o silêncio mortal você vai estar anulando isso, seus inimigos não vão ouvir os seus passos, inclusive pra você que usa headset isso aqui é melhor ainda, porque os seus passos também não vão atrapalhar, já que você não escuta os seus passos, ou escuta bem menos. Então, isso aqui ajuda demais. Caso você não tenha headset, você pode tirar aqui, ó, tira aqui, coloca só o silêncio mortal, e aí sim você pode acabar colocando o sexto sentido, pra que você veja os inimigos próximos. Caso você não tenha headset, use essa combinação, caso você tenha, você coloca aqui o sobrecarga, coloca aqui também o oportunista, e coloca aqui o consciência. Beleza, galera? Bom, gurizada, essa foi a classe de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, o favorito pra ajudar a negociação do vídeo e do canal, e me deixa um comentário, eles acharam dessa classe. Caso você queira alguma arma específica, por favor, comente aí, que em breve estarei trazendo os vídeos, beleza? Eu já tenho todas as SMG, a upada no máximo, as Assault, ou quase todas, então, essas armas aí, em breve, terão dicas no canal. Eu expliquei melhor aí, por que que eu tô usando cada coisa aqui, pra vocês poderem entender um pouquinho melhor, na minha opinião, qual que é a melhor vantagem de você estar usando aqui. Beleza, gurizada? Só lembrando mais uma vez, se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, por favor, cara, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se, pois você vai estar ajudando demais o crescimento do canal, e também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Então era isso, eu vou me despedindo por aqui, falou, até mais, e... fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho